E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta pra mais Wolf Stride, checar. Bora trabalhar, gatuno. Ok. Pipo? Protocolo? Nada? Valeu, Pipo. Piii! O SDD roubou o nosso momento de glória! A gente quebrou a Piii de um recorde e ninguém tá nem aí! Injustiça da Piii! Fazer o quê? A Neve tá trabalhando, velho, hoje. Ainda tô surpreso com o jeito que ela falou ontem. Pois é. Eu fiz umas batalhas ali dos desafios e eu consegui uns níveis aqui. Quatro, eu acho. Flavor, alguma coisa. O que isso quer dizer? Dinheiro e um motor de reflexo. Não, braço faturado. Coisas do assassino. Hum, esse aqui dá dano básico com o menos 5. Bom, esse aqui só tira o problema do menos 5 que eu meto meu dano. Então o motor de reflexo. E nenhum núcleo. Ok! Caçador, especialista, assalto, masoquista. Não. E eu tô com um bão de briga, né? Foi o caçador que eu ganhei. Média distância... Acerto que causa mais send de dano. É. Tô quase lá. Explosivo. Essas coisas de flavor foram o quê? Foram filmes? Não. Sei lá o que eu ganhei, então. Abacaxis? Não. Então não foi parte pra meca. Não foi coisa pra cá. O que que faz o 777 mesmo? Aquecimento. Quebra armadura. Causa dano. Aumenta motivação em 30. É, mas é lado a lado. Vamos ver como é que a neve tá. Hoje é um dia livre, né? Sem tarefas pra hoje. Mesma coisa? Uhum. Ah, oi, Shade. Eles deixaram trazer o Pumko pro trabalho. Ele é muito boazinha. Tá precisando de alguma coisa? Eu tô sabendo. Dá notícia, Gangster. Puxado. Mesmo assim. Não desistam. Ok. Ah, tu também. É. Sem acesso ao porão. Hum. Que legal. Tem alguma coisa a ver com o demônio que a gente selou. Que a gente tirou da Mei. E colocou numa garrafa. De shoyu. Era velha? Vocês dizem alguma coisa nova? Não. Mas por que um fica no hog? Já tô sabendo as notícias, querido. É uma pena, né? A gente deveria pensar em alternativas. Mas a vida é feita de altos e baixos. Toda década tem sua crise. Depois as coisas se ajeitam. Vou ver se eu mudar pra isso aqui nos braços. O meu peito é o quê? 220 mais 15. Mais um MP. 280. Vai vir tocar um 330. E eu consigo fazer aquela luta. Tendo bem mais vida. Vamos ver. Pra mim também tem referência se tá aumentando, né? Eu tenho que saber quanto tem aqui pra mim ver da próxima vez. 2 mil. Uhum. Os bom ventos, né? Eu devia ter feito isso antes de conferir, né? Mas agora a gente deixa pra amanhã. Ai, ai. Locadora? Nunca mais? Fiquei sabendo da treta com o SDD. Espero que vocês sejam bem. A gente vai levando. Talvez acabe sendo algo positivo. Nunca se sabe. Talvez. Caiu dormindo? Tem alguma ideia? É. Droga. Terminar o dia, então. Não. Talvez o Rog tem alguma coisa pra dizer, pra falar a verdade. Já que o Fancy, o Jack, né? Também tá envolvido. Com as lutas da SDD. Oh, garoto. Como tá? O Jack tá devastado. Ele deu tudo de si pra entrar nesses ranks. E com essa palhaçada que tá rolando agora, a gente não sabe se fizemos tudo à toa. É uma pena mesmo. Tô preocupado com ele, mas vida segue. Eu continuo enchendo os bolsos. Enquanto a gente tiver comida na mesa, tá tudo bem, certo? O sonho dele de ser campeão de luta de mecs na SDD não foi pra abrir uma nova organização, né? Um novo grupo. Mais um dia se foi. Partiu dormir, gatona. É. Que informações a gente tem daquele garoto esquisito? Não tem muita coisa. Não consegui nem achar uma pídea foto do Gallow dele. Como isso é possível? Tem algo muito misterioso sobre esses mecs do tipo Gallow. Então, o que a gente faz? Vou ver se arranjo alguma informação na cidade amanhã. Com quem? Com o Rog, com a Lulabai. Faltam 29 dias. É. A luta com o Gallow vai ser o fim desse capítulo. Amanhã já é a luta. Quanto é esquisito, certo? Certo. Ainda tenho muito trabalho pra fazer. Vou falar com o Jack. Talvez ele saiba de algo do Gallow 01. Ótima ideia, véi. Vou dar uma passada no bar também. Quem sabe, acho alguém por lá. Aham, sei. Junte informações. Liste um dog. Cara esquisito? Ai, ai. Jack? Ele tava aqui agorinha. Não sei pra onde o moleque foi. Deve estar em algum lugar na cidade. Ok. Valeu. Eu não tenho um telefone, um celular. Eu não posso ligar pra eles pra ver isso. Falar com a Nebraska. Eu tô quase convencido que aquele gato é um demônio. Melhor não comprar refri nem álcool. Preciso perder um peso. Por outro lado, com tudo que ainda anda rolando, eu mereço um mimo, né? Cala a boca com você, esse estúpido. A gente tá de castigo hoje. Ah, e aí, amigo? Que tragédia, né? SDD cancelado. Quem poderia imaginar? Eles tiraram o nosso jogo. Então, o que os pilotos vão fazer agora? Aposto que vocês já estão procurando por torneios menores. Eles não são ruins, pra falar a verdade. A gente ainda tá analisando as opções. Entendi. É, eu tô na mesma. P1 Gallo 01? Puts, mandaram bem demais, hein? Então, é bem difícil achar detalhes sobre ele. Tive que mergulhar na Deep Web e becos perigosos da internet. Uma coisa que eu quiser pra dizer é que vocês têm que ficar atentos pra estratégia de Deadlock. Uma vez que ele cercar o cowboy, ele vai atacar com unhas e dentes. Fala pro Knife ficar esperto. Não achei muita coisa. Poderia te mandar uns vídeos, mas o meu HD queimou semana passada. Boa sorte na luta, cara. Visite o andarilho. Então, tá? Ele quer me prender no canto, então. Vai ver, eu vou ter que tirar... O meu motor... Que dá mais 5 de dano. O meu chassi que dá mais 5 de dano e o menos 1 de movimento. 4 de mobilidade é bastante. É aqui. Eu vendi meu outro chassi. É um chassi de quê? Pacote completo. Vamos ver se aumentou o dinheiro. Se tiver 2 mil ainda, é porque não. E daí quer dizer que eu tenho que visitar esse aqui todo dia. Ok. O dinheiro não acumula. Eu perdi uns 3 dias de dinheiro. Que draga. Alguém tem que descobrir isso, né? Pois é. Eu preciso de um chassi. Chassi pacote completo. Esse aqui. Abaixa minha munição. Meu dano, mas... A movimentação é muito boa. Mas com cara que quer me prender num canto. Talvez eu tenha que tirar alguma coisa daqui. Mais motivação e dano. Armadura e dano. Movimentação e empurrão. Manta motivação. Qual é a diferença da recarga top? Ah, tem um cooldown de 3 por 1 AP. Tá. Armadura e munição. Não. Aleatório, aleatório. Quebra armadura. Dano aleatório. Dano aleatório. É, mas é longe. Não ajuda. Não. Só dano. Dano e empurrão. É muito longe. 5 de dano. Suas unidades. Soco pistolão. 10 de armadura. Eu tiro. Talvez eu tenha que botar isso de volta. 60 de dano e 1 de empurrão. Com cooldown. 15 de armadura. É essa aqui. Eu não tenho nada melhor que quebrar armadura. Tipo. O 777 é literalmente. Se eu não começo a luta. Para fazer isso. Eu não vou usar nunca. Eu tenho que tocar ele para o canto e voltar tudo para trás. Não, não. Talvez. Talvez. Voltar para o dano. Em vez do reflexo. Armadura, talvez. Vamos voltar para o dano. Tá, tá feito isso aí. Minhas preparações. Tu não tem mais nada que custe 1 AP. Então não adianta. Andarilha noturna. Hum. 1 AP. Vai ver. Eu tenho que tirar o tiro. Aqui. O lance é cheio. Mas botar o outro tiro. Hum. Tu é novo. Você é o gerente do Cowboy, certo? Pode me chamar de Deadbeat. Sou jornalista. E estou atrás de informações a respeito daquele seu Mac fora de série. Não tenho nenhuma informação sobre ele na internet. Tirei nas últimas lutas, claro. Qual é a verdadeira história por trás dele? Podemos fazer uma entrevista rápida? Sei não, hein. É só uma conversa de bar. Sem expectativa. Não vou tomar muito do seu tempo. Talvez nossa troca possa ajudar seu time. Porque eu sei de alguma coisa sobre o Yellow Zero 1. Esse National Legend é muito discreto. Não sei como ele chegou tão alto nos ranks sem deixar rastro. Quer dizer, um rastro visível, pra quem sabe procurar. O estilo de luta dele é um livro aberto. O que me diz? Então tá, né? Interessante. Então o Cowboy foi adquirido em um leilão secreto. E veio todo destruído. Quem foi o vendedor? Uma velhinha? Como posso falar com ela? Ah, ela morreu. Meus pêsames. Certo, consegui bastante material. Promessa e dívida. Aqui vai o que sei sobre o Yellow Zero 1. Ele é um mestre de combate a curta distância. E você tem que tomar cuidado com os ataques em área dele. Anota isso aí em algum lugar. Obrigado pela ajuda, senhor. Isso tudo? Ok. Então tá. Talvez eu tenha que tirar. Tirar o meu tiro e botar um empurrão de volta também. O que fazer, né? Vocês? A barra tá pesada, produto. Queria que a gente pudesse fazer algo. Já procurou por outros campeonatos, tipo, coisas do tipo? Sim, tem algumas alternativas. Mas é coisa de louco pra longo prazo. E os prêmios não são tão bons. Não é o tipo de grana que a gente precisa. Véi. Olhe o fixo na próxima luta. Depois a gente vê o próximo passo. Você tem razão, véi. E se a gente vender as partes do Cowboy? É o que eu queria desde o começo. Aposto que aquela tal de National Legend pagaria uma fortuna por elas. Ele até disse que a gente podia escolher o Pré. Esquece, Pips. Não vamos vender. Eu não vou vender. Eu trabalhei tanto nessa porcaria de máquina, que hoje ela já é da família. Vou pagar meus pecados e aceitar as consequências das minhas escolhas. Quero ver o Cowboy campeão. É o que ele merece. Vou dar tudo de mim pra isso acontecer. Eu só tava testando o cachorro. Parece que ele mudou de ideia mesmo. Não me tome a paciência, nerd. Tô fritando aqui, tentando precisar uma solução pra nós. Fica ligadinho. A qualquer momento eu vou salvar o dia. 60 danos aqui em armadura. Eu acho que eu vou ter que botar o Spyro de rifle de volta. Não, se bem que agora eu tô com um quarto de movimentação. Posso ficar com aquele tiro. Não. The good, the bad, the ugly. Eu expresso uma caixinha? Não, mas é um baita empurrão. Dali. Não. Coo-down. Aqui. O que é esse tempo de pit stop, meu? Motivação em 70. A garota ainda não está sumida. Ela tá me evitando? Não faz o estilo dela. Encerrando por hoje, pessoal. Amanhã tem mais. Ah, GW. Sinta-se em casa. Que lugar é esse? O porão da minha mãe. O ninho do dragão, velho. Ei. Esse aqui é o Duke. É o dono da casa. Ele entende um pouco de mecânica. Já faz um tempo que eu conheço. Confio muito no cara. Aham, sei. E esse cara aqui é o... Alban Leish. Nice to meet you. Alban Leish. Prazer. A gente chama ele de Bacaxi. Por causa do cabelo. Ele trabalha no banco. É um tédio sem fim. Pois é. Certo, parceiros. Esse aqui é o Dominic Shade. Que nome pomposo. Da hora, cara. É. Mas... Não vamos precisar de nomes por aqui. Ou detalhes sobre o passado. De agora em diante, Nós somos a sociedade dos cuzões mortos. Aqui a gente pode ser quem a gente quiser. Sem julgamentos. Temos passe livre. Achei que seria bacana se a gente tivesse codinomes. Tipo coisa de sociedade secreta. A gente não é velho demais pra essa baboseira? Eu disse. Sem julgamentos. Certo. Podem me chamar de cowboy de agora em diante. Por mim, pode ser abacaxi. Mas se for algo tipo leão, espadachinho, tigre assassino. Pode ser abacaxi por enquanto. Até você escolher o melhor. Então tá. E você, Duke? Eu quero ser o mago. Mago? Você disse. Sem julgamentos. Você disse. Sem julgamentos. Tá certo. Você que manda, mago. E o cara novo? Me chama de lobo. Ah. Ele é lobo. Cowboy vs P1 Gallo 01. Estão 28 dias. Uhul. Então, se ele se mutilou, quer dizer que o G.W. se fundiu com o M.E.K.A. E por isso que ele é o Cowboy? Foi mal, garota. Eu sei que as coisas não terminaram bem entre a gente, mas... Eu tô susta. De boa. Deixe que eu possa ficar com a Punko. Claro, claro. Fica com o Gato. Pelo menos agora eu sei onde ela tá. Valeu. Então, Gatuno. Algum grande plano pra nossa luta de hoje? O de sempre. Vamos fazer o nosso melhor e nos preparar pro que vier. Isso aí, velho. Não, abaixa a guarda, topeira. Vai ser uma luta épica. Vai. Será que vai mesmo? Tô com uma sensação estranha. Parece que eu fiz algo de errado. Será que é remorso? Ah, fazer o quê, né? Tá olhando o quê, Gatuno? Volta pro trabalho. Que bom que voltamos a ser uma grande família de novo. Até a gata tá aqui. Hum, tem alguma coisa de errado com essa gata. Mas não sei o quê. Como assim? Ela tem uma cara estranha. Será que ela tá doente? Tem certeza? Melhor levar ela no veterinário. Nada. Evite ser encurralado. Placa favorável. E ataques corpo a corpo. Eba, vou tirar folga hoje pra ajudar no trem do Tio Knife. Levanta os braços, topeira. Levanta mais. Eu não posso mais que isso, velho. Ela vai socar na minha cara. É isso que eu quero. Gato? Ok. Vamos pra erra velha. Pegar meu dinheirinho. Falar com a ZZ. E talvez o Bayer. Talvez os fãs do Mark Lamortif. Sejam lá. Pegar meu dinheiro. Porque ele não acumula. Infelicidade. E daí eu já não tenho nada. Qual é que é? Não tem nada. Não tem nada. Vou checar o baile e vamos em frente então, né? Ai, ai. Alguém aqui? Não. Só o cara dormindo. Que pena. Então tá, vamos pro hangar e nos preparar pra luta. Atari Gold, Japanese Hood. Os caras tem muita defesa e armadura. Bom, chama a Z. Manda bala. Noite de luta. Tá, pessoal. É hora de bruxaria. Eu ainda queria poder customizar mais a aparência do robô. Nada? O cowboy tá pronto, gatuno. Me avisa quando tiver preparado. Amei. É tu que veio aqui então? Será que eu tenho um ancestral? Tipo, um protótipo de Pipo? Acho que não. Tenho a sensação de que fui criado às pressas. Mas talvez eu seja o primeiro de uma série de gerações de Pipo. Jesus, tomara que não. Ando sonhando com essa luta. Sinto como se estivesse lutando com o ancestral do cowboy. Só tenho respeito pelo Galo 01. Me sinto muito honrado de ter essa oportunidade. Ando meio preocupada com a Panko. Ela anda fazendo umas caras estranhas. Vou procurar a veterinária amanhã. Mas não parece que ela tá sentindo dor. Talvez a cara dela seja assim mesmo. Esquisita. Vejo que você te livrou da bruxa. Mandou bem, garoto. Percebi que ela não estava aqui pela ausência daquele fedor característico de naftalina com sabonete barato e madeira velha. Brincadeira. Ela cheira como vômito de bebê. Se o bebê tivesse comido flores no café da manhã. Meca tá inteiro? Tá. A tia não vai poder vir. Motor Foxtrot da ZZ. Tem um bilhete aqui. Estou ocupada hoje, mas mandei a Mia entregar uns presentinhos pra equipe. Aproveitem, queridos. Uma lembrancinha da bruxa. É o que eu tô usando. Ou seja, não precisava ter comprado. Valeu. É o motor Foxtrot, né? Não, eu curto mais o meu aqui que tá. Mas valeu. Não quero isso. Não quero isso. Então tá. Aqui. Contra Pigallo One. Então tá, gente. Eu vou ficando por aqui. O próximo episódio é a luta. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se chegaram até aqui, dá um like. Se inscreve no canal pra mais vídeos assim. E até a próxima. Tchau.